Aham, aham, vem com o H&M Sai do meu Não se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor H&M malvadão, foi ele quem convocou Mas o pente é certo, sem sentimento de amor O pão me secou, me agosto, o varão que confirmou E aí ó, e aí ó E se quer cair com o popô, não via Então cai, já que você duvidou De mais certo, depois do baile De mais certo, depois do baile E se quer cair com o popô, não via Então cai, já que você duvidou Do que eu sou capaz De mais certo, depois do baile De mais certo, depois do baile Volta pra tocar Vai, Gidão! Você tem baile no morrão, já sabe onde é o setor H&M malvadão, foi ele quem convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Lucas Araújo Bola é grosso, tem que respeitar Alô Marcelão, tem que respeitar É mais uma pra grosar na sua mesa Vem com a H&M E hoje é dia de tomar gelada E com a rosa no meio da vaquejada Dança colado com a morena linda Brinca com ela de língua com linda Ou tem vida melhor, só que não presta não De zero a dez a mil, meu interiorzão Nós bota pra atorar, nós bota pra descer Nós amanhece o dia e não para de ver Paredão, forrozão, farra boa no sertão Paredão, forrozão, farra boa no sertão Paredão, paredão, forrozão, farra boa no sertão Paredão, forrozão, farra boa no sertão Hoje é dia de tomar gelada, e forrosa no meio da vaquejada Desça colado com a morena linda, brinca com ela de língua com língua Não tem vida melhor, só que não presta não, fizeram 10 mil, meu interiorzão Nós voltamos pra entrar, nós voltamos pra descer, mas amanhece o dia e não para de beber Paredão, forrozão, farra boa no sertão Paredão, forrozão, farra boa no sertão Paredão, paredão, forrozão, farra boa no sertão Paredão, forrozão, farra boa no sertão Chama, chama Vamos sair um pouco pra dançar Vamos ver a vida Sob outras curvas, outros aspectos Sem muita loucura Te conheço já há tanto tempo Não quero te ver mal Mais um momento, apenas um momento Vamos sair, vamos sair, vamos sair Tchau, 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 tchau A toca no paredão Alô, vídeo de ouro E ela tá no baile, quando eu cresci Toda patricinha, essa novinha Pede a linha de vestido, fala Essa novinha para o baile Ou intima ela, chama ela pro combate Ela tá Toda patricinha, essa novinha Pede a linha de vestido, fala Essa novinha para o baile Ou intima ela, chama ela pro combate Vamos ver a vida Sobre outras curvas, outros aspectos Sem muita loucura Te conheço já há tanto tempo Não quero te ver mal Mais um momento, apenas um minuto Vamos sair, vamos sair, vamos sair Vamos ver que tu já fez Tem que respeitar Vem com o H.E. Ha, 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 ha Eu vou pra mídia Dá, 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 dá Chama Suíga deu pro céu Dois por zero Oh, joga na frequência do rádio Hoje tem balhão e deixa as partes Brotar de longe Baras vão alocar no contato Alemão nem sabe porque sabe Que a bala come Ela gosta de baile e de imaginário Quer sarra na rock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal Chama na pressão Chama na pressão Chama na rock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal Alô, Gerdão Alô, Gerdão Alô, Gerdão Alô, Gerdão Chama E aí, ó, ó Ou joga na frequência do rádio Hoje tem balhão e deixa as partes Brotar de longe Baras malucas não contato Alemão nem sabe porque sabe Que a bala come Joga na frequência do rádio Hoje tem barão e deixa as partes brotadas E longe, várias malucas no contato Alemão nem sabe porquê As bosta de baile de imaginal Que a sara na glória, que a sara no parafó Que a foto estampada lá no balanço geral Que é da pros amigos que tem a cara de mal As bosta de baile de imaginal Que a sara na glória, que a sara no parafó Alô, Rasga Lucena Que a sara na glória, que a sara no parafó Que é da medida de o suco em minha guarda Tem que respeitar Paredão CH Chama Alô, Pise, você já vencei Alô, Pise, você já vencei Tem que respeitar Chama Pra cima, vem com a galera, chama lá As avó brava, não tem caô E pira e desce com a mão no chão E as que comandam, ó com terror No regue elas que botam peçam Enquanto de paredão, copo de uísque na mão Para as olhinhas loucas batendo o bumbum no chão E elas pedem pra mim, pedem que eu vou te dar Dá tapinha na bundinha pra ela se apaixonar Enquanto de paredão, copo de uísque na mão Para as olhinhas loucas batendo o bumbum no chão E elas pedem pra mim, pedem que eu vou te dar Dá tapinha na bundinha pra ela se apaixonar Se a revida o HF, pra tocar no paredão O seu Ansão tem que respeitar Fita da Nadi, nossa brava, não tem carro E pidece com a mão no chão, e as que comandam, tocam temor Por elas que botam pressão, enquanto tem baridão, copo de uísque na mão Batendo o bubom no chão, e elas pedem pra mim, pede que eu vou te dar E dá tapinha na bundinha pra ela se apaixonar, enquanto tem baridão Com o copo de uísque na mão, com várias alvinhas loucas, batendo o bubom no chão E elas pedem pra mim, pede que eu vou te dar Dá tapinha na bundinha pra ela se apaixonar Rasga você lá, tem que respeitar Alô minha equipe pros primos Alô Júnior Lugais, a galera do Piauí tamo junto Dizendo clandestino Dizendo clandestino Vou botar o meu piro todo, vou botar o meu piro todo Ela gosta dos maguinhos, porque os maguinhos fazem mais gostoso Ela gosta dos maguinhos, porque os maguinhos fazem mais gostoso E ela quer sentar pra mim, mas que novinha safada Gosta de uma porcaria, adora cachorrada Quer sentar pra bandido, quer sentar pra criminos Os maguinhos te pegam, mas que novinha safada Gosta de uma porcaria, adora cachorrada Quer sentar pra bandido, quer sentar pra criminos Os maguinhos te pegam, mas que novinha safada Vou botar o meu piro todo, vou botar o meu piro todo Ela gosta dos maguinhos, porque os maguinhos fazem mais gostoso Ela gosta dos maguinhos, porque os maguinhos fazem mais gostoso Vou botar o meu piro todo Vou botar o meu piro todo Ela gosta dos maguinhos, porque os maguinhos fazem mais gostoso Ela gosta dos maguinhos, porque os maguinhos fazem mais gostoso E ela quer sentar pra mim, mas que novinha safada Gosta de uma putaria, adora cachorrada Quer sentar pra bandido, quer sentar pra criminoso Os clientes pegam e vai lutar gostoso Ela quer sentar pra mim, vem Uma putaria, adora cachorrada Quer sentar pra bandido, quer sentar pra criminoso Os clientes pegam e vai lutar gostoso Vou botar o meu piru todo Vou botar o meu piru todo Ela gosta de esmaguim, porque esmaguim faz mais gostoso Ela gosta de esmaguim, porque esmaguim faz mais gostoso Vou botar o meu piru todo Vou botar o meu piru todo Ela gosta de esmaguim, porque esmaguim faz mais gostoso Ela gosta de esmaguim, porque esmaguim faz mais gostoso Ela gosta de esmaguim, porque esmaguim faz mais gostoso Ela gosta de 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 esmaguim faz mais gostoso E o fim de semana chegou Vou partir pra vaquejada, hoje vai ter revoada até o dia amanhecer Paredão tá estralando, HF tá tocando, a novinha rebolando Quero ver como mexer, fim de semana chegou Vou partir pra vaquejada, hoje vai ter revoada até o dia amanhecer Paredão tá estralando, HF tá tocando, a novinha rebolando Quero ver, hoje vai ter, privezinha com você Só que ela faz, entre quatro paredes e aquece o pai Onde vai ter, privezinha com você Só que ela faz, entre quatro paredes e aquece o pai E o fim de semana chegou Vou partir pra vaquejada, hoje vai ter revoada Até o dia amanhecer Paredão tá estralando, HF tá tocando, a novinha rebolando Quero ver, hoje vai ter, privezinha com você Só que ela faz, entre quatro paredes e aquece o pai Chama! Chama! Hoje vai ter, privezinha com você O som que ela faz, entre quatro paredes e aquece o pai Chama! Chama! Tamo junto, suera do piseiro Vem com o HF Tchau! Tchau! Tchau!